Sete dias para o fim da Copa do Mundo. Já foram 60 partidas disputadas nas 12 arenas. Um público de mais de 3 milhões de pessoas. E do Centro Aberto de Mídia, lá no Rio de Janeiro, Thaísa Dias tem as informações. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. A Copa do Mundo deve somar cerca de 30 bilhões de reais à economia brasileira, segundo pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. E as micro e pequenas empresas também saíram ganhando. Cerca de 44 mil empreendimentos já faturaram 500 milhões de reais. 23 funcionários e 9 mil metros quadrados de piso de concreto produzidos por mês. Essa fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, surgiu para atender a demanda de obras relacionadas à Copa do Mundo. O dono já tinha uma indústria de lajes e viu no Mundial uma oportunidade para ampliar os negócios. Com o novo empreendimento, forneceu material para os viadutos do BRT da Transcarioca e as rampas de acesso do Maracanã. A gente já entrou na obra, começou a fornecer e lá no dia a dia os engenheiros foram pedindo a gente para fazer outros tipos de pré-moldado lá dentro. Com o crescimento, a fábrica hoje consegue atender demandas maiores. E tudo que é produzido já está vendido. Parte do que você vê aqui nessas pilhas vai ser usada nas obras do Parque Olímpico, para as Olimpíadas de 2016. Para ser usado nas obras, todo o material passa por certificação e foi pensando em aprimorar cada vez mais a qualidade do produto que José Luiz procurou o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Eu brinco, eu queria que tivesse mais, depois das Olimpíadas, mais outro evento. Vamos ter outro evento, outra coisa, que é para gerar emprego, porque aí fica uma cadeia produtiva. O cara vai montar um supermercado, me chama, o outro vai montar uma transportadora, vai ter obra, me chama. E o que eu faço? Eu fico sempre lendo jornal e vendo as situações. Ah, vai ter obra em tal lugar, vai crescer, vai vir uma fábrica tal. Eu vou lá e começo a procurar para ver se tem alguma coisa. Por pequeno, fornecer alguma coisa. O volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas apoiadas pelo SEBRAE para a Copa do Mundo superou as expectativas. A previsão inicial era de 500 milhões de reais até o fim do Mundial, mas a marca já foi atingida antes mesmo do fim do campeonato. Quase 44 mil empresas participaram do programa SEBRAE Copa 2014, criado em 2011. Uma oportunidade para que pequenas empresas alcançassem maiores mercados. De um lado, você tem empresas como esta que serviu o Maracanã, que inovou, que ganhou qualidade, certificou. Você tem outras empresas em várias áreas que aumentaram o seu mercado, os hostels, por exemplo. Não é só no Rio de Janeiro. Em todas as cidades brasileiras houve uma expansão grande desse tipo de hospedagem, que não tinha antes. Você tem na área de alimentação. Eu citei a barraca aqui na Praia do Futuro, no Ceará. Mas certamente, muitas na Bahia, em Natal, em várias cidades brasileiras, se tornaram mais competitivas, entenderam mais o mercado. Todos esses grandes eventos, eles vêm no bojo desse intuito de aumentar a competitividade e de trazer para o Brasil grandes eventos e, com isso, alavancar a competitividade do país, beneficiar o país, trazer legados para o país para o futuro.